Aproveita-o cá hoje e tira a gringa dos tojos Sem consideração tipo Maddy Binga no 2 Mã mente o papel não compra o bom gosto És um dope boy dentro de um cenário frouxo Eu sou Teddy Boy, tu queres apanhar a onda Eu arranco e deixo-te lá, pagas tua conta Viste fila e nervo-me, sou um cão de fila Meto nojo, sou um bolo de gelo Do de luvas, jogo argila, ninguém barra com o meu barro Fiz ondelação, amarro o barco Não estou no auge, nem estou mal Estou a subir de graus Para beijar peles com perfumes, 300 paus Agora mata-me, para eu ser fly como os boys do Harlem É-me indiferente se os teus boys matam Sou um caso muito específico Água do pacífico, mas às vezes tem que ser cínico Nada espiritual, muito pouco político Faço som para tudo, mas faz num onda civic É um dever cívico Concentro-me o shine, não fiques tímido Temo o puto D como um bruxo no Haiti Refundo a tua roa ou eu pus-lo cá aqui Pus-lo-me aqui, assim que pus-lo-me aqui Tu cara-me-do, mordejo-te um kiwi Mas tu não queres que chegue ao fim Com a banda do Tim, ah, morde o meu latim Dropo Pomo Pips Tenho toque, certar Toque, 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 certar Dropo Pomo Pips Tenho toque, toque, certar Certar